Obras maiores que estas Faremos Pois esta é a promessa Ele nos deu Obras maiores que estas Faremos Pois esta é a promessa Que Ele nos deu Participamos, Senhor De Tua santidade E estamos reunidos, Senhor De Tua justiça Somos Teus filhos andando Na luz do entardecer Sim, Sua Esposa se glorificará Obras maiores que estas Faremos Obras maiores que estas Faremos Pois esta é a promessa Que Ele nos deu Deus de Paz Põe Satanás debaixo Dos nossos pés O exercito do Deus vivo Ele não irá derrotar Adoremos Adoremos ao Senhor Por este Grande privilégio Seu partiu Ser parte Desta herança Apóstola apostólica Obras maiores Obras maiores Obras maiores Que estas Faremos Pois esta é a promessa Que Ele nos deu A taça da iniquidade A taça da iniquidade Logo se encherá Logo se encherá E aqui estamos No monte Cian Esperando A última puxada Você, Senhor Dá-nos fé Pra usar A espada A espada Do rei Pois cada dia Os delitos Amam somente Uma vez mais Senhor Obras maiores Obras maiores Que estas Faremos Pois esta é a promessa Que Ele nos deu Obras maiores Obras maiores Que estas Que estas Faremos Pois esta é a promessa Que Ele nos deu Irmãos e irmãs Permaneçam firmes Firmes em Sua palavra Não olhem Não olhem várias Obras maiores Obras maiores Obras maiores Que estas Faremos Faremos Que Ele nos deu A promessa Que Ele nos deu Poderosa promessa Poderosa promessa Que Ele nos deu Poderosa promessa Ele nos deu Ele nos deu